Falou na live ainda, que nunca viu aqui as paradas do Campeonato de Pega-Pega, é maneirão, mano. É maneirão, mano. Dá uma chance que você vai curtir, mano. É um bagulho emocionante, velho. É coisa que os momek do Rio de Janeiro deviam participar, porque os momek também são ratos, né, Zé? São pilantra na arte da fuga, cara. Ó, vamos lá. Aqui é o seguinte. É o time aqui. O time azul e o time cinza. Vamos tratar aqui o time azul e o time cinza, demorou? Você acha que o Sarin, o Sarin aqui, ó, o Sarin aqui da esquerda, vai conseguir pegar o Mark? O Mark, esse da direita aqui, ele tem muita cara de um maluco que joga futebol americano, não tem? Ele tem cara de jogador de futebol americano, né? Tá, vocês são o time Sarin aqui ou o time Mark? Sarin é massa? É, é... O Sarin, o Sarin, que tá todo mundo falando que o Sarin pega. O Sarin tem cara de pimpão, né, de safadão, de que vai pegar o Mark. O Mark tem cara de lento, ele tem cara de lento, às vezes ele não é, mas ele tem cara. Ó o Sarin, calvo aos 20. Ó o Sarin é grande, moleque. Ele é empolgado. Nossa, o Mark é rato também, olha isso. O Mark é muito grande, moleque. Olha o tamanho desse cara, velho. Hum, não pega nunca. Pega nunca. Pega nunca. É, isso é louco. Cara, o Mark é muito bom, mano. O cara é alto desse jeito, você agiu desse jeito é uma coisa impressionante, mano. O cara é alto desse jeito, você agiu desse jeito é uma coisa impressionante, mano. Caraca, só o David William ali falou que o Mark só... E o Bruno Correia aqui falou, o Mark só pra ser do contra, aí, ó. Deu bom. Deu bom. Agora lá, ó. Agora você acha que o Arik? Arik? Puta que... P... Nome merda do caralho, né? Você acha que o Arik cata o Mark? Ou você acha que o Mark é rato e foge de novo? Mil décimo terceiro no Sarin. É, então, tá vendo? Tá vendo? Já perdeu. Já perdeu. Vamos ver, vamos ver. O Arik, tá todo mundo postando no Arik aqui. O Mark rato, vamos ver. Eu falei Mark também, eu não tinha falado. Vamos ver se o Arik vai vingar o Sarin, então. Aqui vem o Eric Wolf, uma legenda absoluta de parkour. Isso é um teste real para os bols. E o Mark é muito rato. Ai, pegou. Pegou. Pegou, cara. O Arik foi rato também, cara. Vocês viram que ele pegou na bunda do cara, né? Pegou na bunda do cara, né, cara? Pegou e não quis largar. Eu acho que esse desalargador dele aí dá uma aerodinâmica maior pra ele. Mas vamos lá. Vocês acham agora que o Arik foge do Frank ali, ó? O Frank com esse óculos aí. Eu acho que a última vez que eu vi esse óculos aí, eu tava jogando o Winning Eleven com o Davids, mano. Alguém lembra disso? Davids Winning Eleven. Olha isso aqui, ó. A última vez que eu tinha visto esse óculos aí, ó, era o Davids, ó. Era o Davids no Winning Eleven. Olha ele aí, ó. Porra, tem um tempo que eu não vi esse óculos aí. O Frank sola? Vocês acham? Não, é o Arik que foge agora. O Arik foge. Vocês acham que o Frank cata ele? Vocês acham que o Frank cata ele? Ou vocês acham que o Arik dá pinote? A Arik de novo? Frank sola? Onde é? Cara, aqui eu acho que o Frank pega, mano. Ô Frank, ele tá com cara de psicopata. Nossa. Pegou. 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 Falei, caralho. O Frank é bravo. É que ele tem essa cara de nerdola, o Frank, né? Mas ele é bom, cara. Agora é o Jesse. O Jesse tem que catar o Frank. Vocês acham que o Frank foge? Ou vocês acham que o Jesse pega? O Frank pega? Cara, eu acho que eu vou no Frank, mano. Eu vou no Frank, eu vou no Frank. Vamos ver. Façam suas apostas. Eita, o que que é isso? Ô, o Frank, você tá maluco? O Frank tá maluco. Calma, eu vou. Nice. Nossa, caraca, mano. O Frank é muito rato, irmão. Olha isso. Deu um pelé todo. Uh. Nossa, eu não pegou. Aí já foi uma vitória moral, né? Nem cata mais. Nem pega mais. O Frank pegou o ponto. É uma maravilhosa corrida. Olha aqui, ó. Olha. Mano, olha o quanto o cara ficou longe. E ainda tomou um rola, cara. Isso é louco, mano. É louco. O Frank é muito bode, cara. O Frank é muito rato, mano. O Jesse não conseguiu chegar em um pouco mais. Isso é o que chamamos de correr de ringue ao seu oponente. Cara, o maluco foi loucão também. Ele se jogou todo um orgulho, mano. Em quatro apostas, eu não perdi quatro. Agora é o Matheus. O Matheus, né? Vamos prazerizar aqui o bagulho aqui. O Matheus tem que catar o Frank. Aí agora entra a teoria do seguinte. Eu acho que o Matheus pega. Eu acho que o Matheus pega. Porque o Frank tá cansado. Entendeu? Eu acho que nesse caso aqui, o Frank tá cansado já, entendeu? E aí eu acho que ele não vai conseguir fugir. Mas a galera tá apostando forte no Frank aqui. A galera tá apostando forte no Frank. Vamos ver. Eu acho que o Matheus pega porque o Frank vai tá cansado, cara. Isso aí cansa demais. Matheus tá cansado. Matheus tá cansado. Matheus tá cansado. Olha lá. Já tá cansado. Ele já notou. Olha, olha, olha. Pegou. Olha aí. Vai na minha, rapaziada. Vai na minha que vocês ficam ricos. Vai na minha que vocês ficam ricos. Falei, cara. Tava cansado já. Tava cansado. Nem quis sair correndo. Que nem maluco, tá ligado? Tava cansado, pô. Tava cansado, pô. O Ethan pega. Vocês acham que o Ethan pega o Matheus? Ou vocês acham que o Matheus dá pinote no Ethan ali? Ganhei uma, postei tudo e agora recuperei. O Ethan pega? Eu acho que o Ethan pega, mano. Eu acho que o Ethan pega. Acho que o Ethan pega. Asiaticinho. Puta, já desanimei. Já não acho que pega mais. Aí, ó. Já não pega mais. O jeito que ele foi pra cima do cara, eu já achava que não pegava mais. Não pega nunca. Meu Deus, ele escorriu. Meu Deus. Coisa feita. Mano, velho. Eu já sabia que eu tinha perdido já no começo, mano. Ô, esse jeitinho aqui que ele foi pra cima aqui, ó. Olha isso. Essa lerdeza pra ir pra cima, eu já sabia que ia perder, mano. Eu já sabia que ia perder ali, já. Mas olha que coisa horrorosa. Ele escorregou pra ir pra um lado, o cara caiu no, 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 no. Aí que tá. Será que esse cara aqui, ele escorregou? Ou ele fingiu que escorregou? Porque, vamos lá, ó. Ele escorrega, o cara cai no beite dele e pula igual, mano. Um jabuti, tá ligado? Caiu no beite e escorregou, mano. Cagada, né, cara? Cagada, né, mano? Olha isso. O cara escorregou e o cara caiu, mano. Caraca, mano. Agora a Ashley, agora a mulher, a mulher. Vamos lá. Vocês acham que o Matheu foge da Ashley ou vocês acham que a Ashley cata? Vocês acham que a Ashley cata o Matheu ou você acha que o Matheu dá fuga? Cara, eu acho que a Ashley vai pegar, hein, mano. Ela tá com cara de que tá motivada. Vamos ver a carinha dela aqui. Calma lá. Vamos apostar depois de ver a carinha dela aqui, ó. Tá com sono. Tá com sono. Não sei se pega mais, não. Eu acho que ele foge agora. Eu tava achando que ela pegava, mas ela tá com sono. Cara, parando pra pensar, assim, ela lembra vagamente o MC Gorilla, não lembra? Ou eu tô doido? Vamos, Ashley, vamos, vamos. Mostra que eu tô errado. Mostra que eu tô errado e pega esse cara aí. Ô, por que isso? Nossa, o cara foi ousado. Ele não precisava ter feito isso e fez. Ô, ô. Deu fuga. Deu fuga. Os caras motivando, que da hora, velho. Agora, vamos lá, rapaziada. O Matheu ou o... O Chin, Chin. O Chin. O China ali. O China. Vamos chamar de China. Mais fácil. Eu não vou conseguir falar esse nome aí. Eu enxin. Eu enxin. É ruim. É China. Vamos chamar de China. Ele nem deve ser chinês, mas vamos falar China. Porque fica mais fácil. Vamos apelidar ele aqui de China. Vocês acham que o China cata ou vocês acham que o Matheu dá fuga? Eu acho que o China cata. Eu acho que o China cata, velho. O Matheu, ele é o rei do Pinote. Mas assim como o Eric cansou, eu acho que o Matheu vai cansar também. O Matheu evaindo todos os atletas prontos 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 prontos. O Matheu joga o momento. E ele põe o tempo. Ele põe o tempo para diminuir o espaço. E olha ele, usa o Matheu. O Matheu. Absolutamente super super. Ele podia ver onde o irmão estava indo. E ele fechou a porta em seu cara. Sim, corta o controle de sensório direto em um minuto para chegar através da abertura do seu equipamento. Daquela linha fronteira, direto direto. 118, tem o seu número e o empurra. Não, cara, eu tô acertando aqui a maioria, né? Eu acho que o Johnny cata. Eu acho que o Johnny cata. Vocês estão apostando no China? Vamos ver, vamos ver. China da fuga, vamos ver. Eu acho que o Johnny cata isso aqui, cara. Ele tá motivado. Quase que ele cata ali, vocês viram, né? Pegou. Falei, fome. Falei, fomei, 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 fomei. Falei, fomei, fomei. Pelo amor de Deus, mano. ABK Blue. Agora é o seguinte. Agora é o Johnny contra o Jay. Jay, Jay, Jay. Agora quem ganha? Vocês acham que o Johnny foge ou vocês acham que o Jay cata? O Rafa Moreira, né? Parece o Rafa Moreira, o cara não parece? Eu tô doido. Lembra um pouquinho o Rafa Moreira, não lembra? Eu acho que o Jay cata. Eu acho que o Jay cata. O Noé tá fazendo a perda de todo o meu dinheiro. A galera foi no Johnny. Mano, olha isso. A galera da Nimo foi no Jay e a galera da Twitch foi no Johnny. Vamos ver aqui, então. Eu acho que é Jay aqui, mano. Apesar do Johnny ter catado o cara, eu senti ele meio lentão, mano. Vamos ver. E é o Rafa Moreira do outro lado. Olha aí o Rafa Moreira. Ele é muito cara de trapper, ó. Eu acho que ele cata, mano. Eu acho que ele cata, mano. Eu acho que ele cata, mano. Ah, já não acho mais. Que porra de porra foi esse? Uh, 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 uh. Nossa, mano. Uh, uh, uh. Pega a boca. Pega. Ah, pegou. Falei, porra, falei, o Rafa Moreira do negócio, cara. Tô falando, tô ouvindo. Eu falei, mano. Ele é meio lentão, Johnny. Ele é meio lentão, porra. Caraca, mano. Glódica. Tô falando, mano. Vai na minha que cês ganham. Vai na minha que cês ganham. Agora o Popó. O Sarin aí que parece o Popó, não parece? Popó? É o Popó contra o Jai. Eu acho. Eu não lembro como é que foi o Sarin. Cês acreditam? Eu não lembro como é que foi o Sarin. Eu não lembro como é que foi o Sarin. Mas eu acho que o Sarin pega. Eu vou que o Sarin pega aqui. Cês acham que o Jai foge? Popó versus Rafa Moreira, né? Vamos ver. Mano, eu tô confiante que o Sarin ganha isso aqui. Mas eu vou apostar pouco, tá ligado? Eu vou apostar pouco dinheiro. Não tô tão confiante assim pra onde eu apostar a minha casa, tá ligado? Vou apostar só um pouquinho de leve, assim. Não tenho vantagem, né? Eu ganho várias já. Tenho dinheiro sobrando. Vamos ver. Vamos lá, Sarin. Vamos lá, Popó. Ele parece muito o Popó, mano. Caralho, moleque! Vem comigo! Vem comigo! O Sarin já cansou. Aí, ó. Aí, ó. Vem comigo, véi. Vem comigo. Porra. Aqui, eu já acho que a Ashley pega. Aqui, a Ashley pega. Aqui, eu já acho que a Ashley pega o Sarin. Sarin também é outro Robocop. O maluco parece um robô. Eu acho que a Ashley pega aqui. Eu vou apostar pouco também. Não vou apostar muito também, não. Já tô na vantagem, né? Mas eu vou apostar pouquinho aqui que eu sou humilde, né? Eu quero perder todo o meu dinheiro aqui que eu ganhei. Eu acho que a Ashley pega, mano. Agora ela acordou, ó. Ela acordou. Vamos, Ashley. Pelo amor de Deus, mano. Vamos, mulher. Nossa, eu não sei que é de otário, mano. Eu apostei meu dinheiro em você, Ashley. Pega esse cara aí, mano. Ah, que isso, Ashley. Você tá bom e se metam com o cara, mano. Pegou a porra! Pegou a porra! Tô pia na minha cama, velho. Caralho, eu estaria milionário. Vocês têm noção disso? Eu estaria milionário se eu tivesse apostando dinheiro nisso aqui mesmo, velho. Eu estaria milionário. Caraca, eu descobri minha profissão, moleque. Descobri minha profissão. Já assistiu? Quem já assistiu o meu ovo? Você tá maluco? Eu nunca assisti isso aqui, não. Já assistiu. Vai tomar no seu cu. Tá maluco. E, de repente, um atleta pôs no ar para dar essa tag. E você tem que achar que eu sou muito bom ator. Para fingir essas reações que eu tô tendo aqui. 3, 2, 1. Eu sou muito ator da Globo, tá ligado? Para conseguir fingir tudo isso. Oh, atletas prontos! Eu acho que o Eric pega, mano. A mina pegou, porque o outro cara vacilou, mano. E o Eric foi bom antes. Eu acho que ele capta. O Eric pegou, pegou. Bem, ela pegou a barra e ela não deixou. A Ashley não conseguiu pegar, mas foi um erro do cara, né? E, no final, foi tão fácil. 4, 1, 4, 1. Colado a estratégia mesmo de encurralar o cara, de alguma maneira. Não, não moro mais em Itajaí, não. Eu tô morando em Interlagos, mano. Aí, rapaziada. O Frank pega... De novo esse duelo, hein? Tivemos esse duelo já. Vocês acham que o Eric foge ou vocês acham que o Frank pega? Eu acho, cara. Vou ser lunático. Vou ser totalmente lunático. Eu acho que o Eric nessa foge. Vocês tão falando que o Frank cata. Eu acho que o Frank, ele tá mais inteirão ali, que tá meio cansado. Mas eu acho que o Eric nessa, ele vai dar a vida dele, tá? Ele vai lembrar da mãe dele. Acho que ele vai se motivar aí, mano. Acho que ele vai vir motivado nessa aí. Eu vou apostar pouco também. Não vou apostar muito, tá ligado? Não vou apostar muito. Vou apostar pouco. Não, apostar tudo. Eu vou apostar pouquinho. Não tenho tanta certeza assim. Vou apostar pouquinho, ok? Vou apostar pouquinho aqui no Eric aqui. Mas se for o Frank também é humilde, o Frank também é God. Atleta, ready! Caralho, onde é que o cara tá? Ah, meu Deus, foi pego já. Vai ser pego. Vai ser pego. Vai ser pego. Uh! Naí! Meu Deus! Meu Deus do céu! Estão porra! Meu Deus! Vai ser pego! Uh! Meu Deus! Caralho, moleque, é muita emoção, velho! É muita emoção, velho! É muita emoção, velho! Full sprint round, whole lap of the quad, and then a small mistake by Eric looking to go on top of the mountain. This is basically like... Caralho, fast forwarded, amazing adaptation of Ray Bruce Seng. James, 15! Que God! Perdi pouco, perdi pouco, né, cara? Mas agora, vamos lá. O Jesse... O Jesse pega o Frank, vocês acham? Eu acho que o Jesse pega o Frank. Principalmente porque essa última foi muito cansativa, tá ligado? Foi tipo, mano, os caras correndo pra caralho, pra caralho, pra caralho, até o último segundo. Então, eu acho que o Frank vai estar meio cansado nessa daí, tá ligado? E eu acho que o Jesse vem forte aí e pega, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Frank sobra? Fiquei great evading! Nath point, ABK Gray. ABK Gray! E o Frank tem uma chance de ganhar isso por ABK Gray. Oh, e tem um descanso pela caixa de caixa, e agora ele descanso para trás. ABK Blue pode ganhar agora, mas o Jesse Harrison tem que fazer uma evasão sucessiva. J16, ABK... Agora, vamos lá. O Ethan cata o Jesse pra vocês. O Ethan, ele catou antes, não catou? Ele catou alguém lá, não catou? O Ethan já fez ponta aí, não fez? O China perde? Vocês acham que o China não consegue pegar? O Space Time e o Mano Nicholas, obrigado pelo sub de vocês, rapaziada. De verdade, isso ajuda bastante, viu, mano? Sejam muito bem-vindos, cara. Obrigado. O Jesse Sola... Eu vou no Ethan. Foda-se. Sem certeza nenhuma. Eu vou apostar... Pouco, vou apostar pouco, mas eu vou no Ethan. Tênis. Ablo e vim. Eu até acho que o Jesse vai fugir, mas eu vou no Ethan só pelo mesmo. Eu tô sentindo uma coisinha. Match, point. APK Blue. Tentos. Dois equipes de APK. Ele descanso e descanso e vai para o descanso. Jesse Harrison faz o seu movimento. Ele não faz o tempo rápido, porque o Ethan Guzman descanso. Ele descanso e descanso. E você sabe o que é isso, cara? Gente, nós estamos indo para a morte de repente de novo, mano. E agora? No World Chase Tag USA, quem pode durar o mais tempo? Entre APK Blue e APK Gray. O que é que eles estão fazendo, graças? Eu peguei meu dinheiro aí, ó. Dois. Tá vidente, seu Quinto. Mano, eu não sei. Eu só sinto uma coisinha, cara. Hoje mesmo... Deixa eu... Posso contar uma parada pra vocês? Só pra contar, tipo assim, o lance de eu não ser lunático nas minhas apostas. Posso contar uma historinha pra vocês aqui rapidão do bagulho que eu fiz ontem? Posso? Vocês permitem? Eu fazer aqui no meio do vídeo aqui rapidão. Manda. Pode contar? Então é o seguinte. Ontem, eu abri a minha conta num site de aposta aí. Eu não vou falar porque eu não quero fazer... Não quero divulgar, né? Se quiser que eu divulgue aqui, vocês me pagam. Eu abri a minha conta num site de aposta. Botei um dinheiro lá. Falei, cara, vou... Vou começar a apostar uns bagulhos aí. Vou começar a apostar uns bagulhos aí. Eu fiz cinco apostas. Eu acertei quatro. Acertei quatro. Humilde, né? Humilde, né? Pô, já comecei bem, né? E uma delas, inclusive, foi no empate do Corinthians, que é horroroso. Tava, mano... Tava a odd do empate do Corinthians contra o Botafogo de São Paulo. Tava 3.3, irmão. Os caras têm que ser muito lunáticos. Os caras têm que ser literalmente lunáticos. Os caras... Os caras, literalmente, Tava apostando que o Corinthians sem técnico Ia ganhar do Botafogo de São Paulo, Que é líder do grupo deles Fora de casa. É lunático. É lunático. Eu fui e apostei 20 pila Eu apostei 20 pila No empate. Eu apostei 20 pila no empate. Ganhei 60 conto. Ou seja, eu não sou lunático. Não sou lunático. Há uma magia. Existe algo rolando ali. Chase 1. APK Blue evitando. Atenção. 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 Tá apostando como? Não sou lunático. E aqui vai o Ethan Guzman No empate. Eu chamo de análise. Nossa, nós nem apostou. Nós nem apostou. Nós nem apostou. E o Ethan solou o cara. Piquei Blue evitando. Mano, o Ethan solou o cara. Muito rápido. Nós nem apostou o cara. E aqui vai o Ethan Guzman No empate. No empate. Ele vai fazer uma tag mais rápida do que o Ethan Guzman E eu acho que o Matthew Brotter Watchman sabia disso. E o Ethan conseguiu pegar o cara com 3.4 Ele sabe que ele... Se alguém do time dele conseguir sobreviver por mais de 3.4 segundos O time cinza ganha. É, ele vem e... BAM! É, ele está pegando o tag direto até o cubo. É, quando ele está atingindo o baldeiro Ele está perdendo o tempo Ele está perdendo o tempo Eu estou pegando o tempo Eu estou pegando o tempo Eu estou terminando Eu estou terminando Eu não me importo Eu não me importo É o Sarin É o Mark O Mark O Mark está descansado Mark Ball Surely Eles estão dançando Mark Ball Com um monte de evasões A sua nome Já no torno E surely Ele vai levar A sua equipe Para as semis Sudden Deve Chasar 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 Agora é a derradeira O Sarin cata o Mark Eu acho que não cata nunca Popó não cata nunca Em 3 segundos Não cata Pode até catar Mas não em 3 segundos Que isso? Meu Deus Arriscou, né? God já ganhou Já ganhou Já ganhou God Ele arriscou Ele quase que ele toma God Aí, o time cinza ganhou Humilde Humilde, pô Pô, acertamos quase todas aqui, hein, mano? Acertamos quase todas aqui Se tivesse competição real nisso aqui Nós tínhamos milionário O tamanho do tríceps do Sarin Vamos dar uma olhada aqui no Sarin Vamos dar uma analisada Pô, o maluco é bombado mesmo, velho Ele é bombadão mesmo Gostoso É o Popó, né? Esquece É o Popó, né?